Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Hey guys, beleza? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo. Como vocês estão, meus amigos? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tudo de buenas? Hoje, um vídeo aqui num formato diferente. Vou falar um pouco sobre o que está acontecendo atualmente no Ragnarok. Eu já fiz vários vídeos aqui falando de jogos que faliram, de jogos que foram destruídos por hackers, por exemplo. E Ragnarok é um game que aparece nesse tipo de lista meu. É um jogo que eu gostei muito de jogar, lá nos anos 2000, cacetadinha. E foi divertido, foi em bons tempos da minha vida. Era divertido jogar Ragnarok, reunir amigos, etc. O jogo está bem velho já, embora envelhecido e muito bem envelhecido. É um jogo muito bonitinho, ele tem gráfico 2D, etc. Para quem não jogou Ragnarok, pelo menos já viu o Ragnarok, já viu algum amigo jogar, já viu como é que é o Ragnarok. Enfim, Ragnarok está sofrendo sérios problemas, principalmente problemas com hackers. E eu comentei sobre isso aqui, os bots. Sim, Ragnarok sempre teve investado de bots. Só que a galera já está meio pistola com isso. Está acontecendo tretas dentro, tretas entre aspas, né? Está acontecendo protestos dentro do Ragnarok. Muita gente reclamando e pedindo uma posição da empresa. Agora acho que está com a Warp Portal Brasil, não é? Nem mais da Level Up Games, que era bem enuxo realmente para cuidar de hackers, sempre foi. E agora a galera está aí em busca de tentar resgatar o servidor. E tentar fazer o servidor, pelo menos, ver a luz do som novamente. Porque o Ragnarok está muito morto, cara. Então vamos falar disso aqui hoje. Hoje vamos falar desse tema diferente. Então contribua com o seu like aí. Se inscreve no canal se você quer um de paraquedas aqui. Não sei como o diabo você surgiu neste canal aqui louco. E se inscreva na Mixer, o link está aí na descrição para vocês. Rola live lá todas as semanas. Então vamos falar do Ragnarok. Eu acho que todo vídeo que começou no Ragnarok, eu coloco o tema de Prontera. E não posso perder o costume de fazer isso. É uma das melhores músicas de games para mim. Oh boy, eu amo essa música. E como eu amo essa música de Prontera. Enfim, Ragnarok é um jogo muito querido aqui no Brasil também. É um jogo que foi um dos jogos MMORPGs mais jogados. Hoje os MMORPGs aí caíram muito, né? Mas era um MMORPG muito, mas muito famoso aqui no Brasil. Um dos principais motivos é que o Ragnarok foi o primeiro MMO que veio para o Brasil traduzido oficial para o PT-BR. Então tinha tudo servidor nacional, você podia pagar em real. Coisa que era muito mais raro naquela época. Era muito difícil você ver jogos com legendas em português. Tanto, não fala nem MMO, você fala jogos mesmo de consoles, por exemplo, PC. Era difícil. O Brasil quase não tinha muita atenção. Embora seja sempre um mercado muito grande para consumo de jogos. O Ragnarok teve esse toque especial, que já chamou atenção, né? Um jogo que dava atenção real para os brasileiros, com servidor para brasileiros realmente. Tudo traduzido, tudo bonitinho. Ninguém ficava perdido tentando falar com gringos, give me zene. E não, não. Aqui agora todo mundo falava em português. O Ragnarok surgiu inicialmente porque você pagava. Era pago por salidades, alguns MMOs. E foi o que sustentou ele por um bom tempo, né? Mas muitos anos atrás mesmo, né? Isso aí já foi cancelado, ele ficou gratuito. E até hoje ele é gratuito. E bem, era uma época feliz. Todo mundo jogava Ragnarok. Deixava o computador ligado dois dias para baixar dois gigas, porque era um jogo realmente grande. Com gráficos simples na 2D, mas com um tamanho bem grande, porque os mapas dele são bem grandes. Ragnarok, não posso deixar que ele é um marco dos MMOs, principalmente para a galera aqui do Brasil. Mas o Ragnarok nem sempre foi bom. Ele começou a desandar e graças a Level Up Games, que sempre foi muito, muito afim do verdinho da grana. Elas pensavam muito mais na grana do que na qualidade do jogo em si. Eles basicamente queriam conseguir mais dinheiro com o mínimo de esforço possível. E implementaram o tão absurdo e odiado até hoje, mas que já acostumaram os hops. Que basicamente são moedas que você compra com dinheiro real. E isso você pode comprar coisas dentro do jogo, né? Então, clássico que existe nos jogos aí, principalmente nos jogos gratuitos, você comprar moedas ali, para comprar skins ou comprar coisas para te deixar mais forte. E era exatamente isso que o hop fazia, ele não era só uma skin, nada assim. Eram coisas que poderiam deixar você mais forte, muito rápido. Coisas que o pessoal que não gastava dinheiro com o hop, você ficava mais de um ano jogando. Para o cara conseguir em semanas alcançar ele só pagando grana, tá ligado? Isso daí foi um absurdo na época, porque o Ragnarok ainda era pago. Ele ainda tinha uma mensalidade. Então você ainda tinha mensalidade e ele já era pay to win. Então isso daí gerou uma raiva na galera. Teve protestos gigantérrimos. Na época era muito mais gente, né? Teve um grande protesto. E o Level Up Games cagou. Não deu em nada. Os hops estão aí até hoje. E absurdos. Tem vários Ragnaroks, né? O BRO e o IRO são os mais conhecidos. O BRO é o servidor aqui do Brasil, que era administrado pela Level Up Games. O RO que é o internacional. O de Level Up Games ainda é um pouco mais absurdo na questão do hops. Porque eles têm a liberdade de fazer o que quiserem com o servidor. E é fato que a Level Up Games nunca escutou os jogadores. Os jogadores sempre reclamavam, cara. Sempre reclamavam muito dos hops. E nunca teve nenhum tipo de pronunciamento sobre isso. E a galera simplesmente aceitou. E esse daí foi o início da queda do Ragnarok. Muita gente deixou de jogar. Porque os jogadores que gostavam de jogar há muito tempo. Eram ultrapassados por nego que ia lá. Dava uma boletada e pagava, ganhava. Ficava rico, ficava bom no jogo. Ficava fortão no jogo. E aí muita gente começou a quitar. E foi a primeira queda do Ragnarok. Mas tudo bem. Depois o Ragnarok ficou gratuito. Justamente, provavelmente por causa disso. As servidoras foram ficando cada vez mais vazias, né? As pessoas tinham que pagar mensalidade. Ao mesmo tempo, pagar hops. Teve divisões, teve junções. Servidor resumido. Hoje, basicamente, existem dois servidores. O Thor e o Valhalla. O Valhalla é o servidor pago. Mas você paga uma vez só e você pode jogar nele. E o Thor, que é o servidor gratuito. Onde está todo mundo, basicamente. O Valhalla paga para quem não quer ter muito estresse. Não ter bot. Mas, em compensação, é um servidor super vazio. Porque muito pouca gente quer pagar. Então, o servidor Valhalla é um servidor muito solitário. Então, a maioria está reunida hoje no Thor. E é onde, inclusive, está acontecendo os protestos contra os bots. Bem, no meio disso tudo, sempre existiram formas de hackear o Ragnarok, né? Usar bots nele. A desenvolvedora do Ragnarok, tanto a Level Up Games que cuidava, tanto a própria Gravity, nunca foram muito boas para poder lidar com esses hackers. E esse daí atrapalha o jogo de forma infinita. Então, desde muito tempo, existem bots. Desde muito tempo, esses bots não sofrem um tipo de punição devida. Começou agora vários protestos aí. Realmente, agora a galera decidiu se mover um pouco, fazer protestos contra os bots. Eu soube um pouco mais de informação sobre isso, graças ao canal lá, Marca de Caim. Vou deixar o link do canal aí, que eu vi. Ele falou um pouco sobre esses bots. É um cara que joga Ragnarok até hoje. Eu estou anos sem jogar. E o último que eu joguei foi o R.O. Nem sei como está a situação do R.O. E ele mostrou um pouco sobre esses protestos do Ragnarok. Também tem um inscrito que me falou desses protestos. Eu vou achar e deixar a foto dele aí, porque eu não lembro o nome. E foi por causa desses dois aí, basicamente, que eu tive a ideia de querer fazer esse vídeo e divulgar um pouco essa mensagem dos bots ali. Quem sabe isso aí ajude eles a acordarem um pouco. E já estão meio que acordando. E bem, o que os bots basicamente fazem no servidor, né? Para quem não sabe, são robôs. Robots. Bots. O serve, você vai e baixa um programa lá. Você programa o seu personagem para ficar farmando em tal mapa. Coletando tal item se cair. E assim você vai ficando rico no jogo. Você vai pegando drops raros. E você fica na frente dos jogadores normais. Porque o bot você pode deixar 24 horas rodando. Como dizem, bot não dorme, né? Bot pode ficar 24 horas rodando. O nego vai ficar farmando. Vai ficar ocupando lugar no mapa de gente que gostaria de farmar. Sendo que não era porque ela está online naquele momento. E fica lá o robôzinho matando e catando os itens que ele quer. Para ir vender. Os caras começam a ficar ricos. Começam a vender item raro. E aí começa a bugar a economia do jogo absurdamente. Dá uma inflação muito louca. Porque o nego consegue muito dinheiro. Tem item que acaba ficando muito mais caro. Porque sabe que tem muito mais bots que jogadores comuns. Então eles vão vender um item caro. Porque a chance de um bot comprar é mais alta. Ele vai conseguir vender, conseguir mais dinheiro. Então os itens ficam muito altos. Hoje parece que o Ragnarok dizem que está mais bot do que jogador. É muito bot. E o BRO, que é o servidor brasileiro, é pior ainda. Se você for no IRO, que é o internacional. Os GMs são muito mais proativos. Tem GMs que ficam andando pelos mapas caçando bots. Então se você entrar ali no IRO. Você vai em pontos, principalmente pontos mapas ali. Que bots gostam muito de formar para vender alguns itens que caem ali. Não tem tanto bot. É muito mais raro achar. Mas no BRO não. No BRO parece que eles só querem realmente vender, vender e vender. E não estão nem aí para o resto. Eles não tem quase GM monitorando. O único trabalho de banimento. E eu nem sei realmente se eles banem. São os players que vão lá. Filmam e tentam mandar para alguém para poder banir. E só, mano. Os GMs do BRO. Servidor brasileiro. Simplesmente cagam para os bots. E foi aí que começou essa onda de protesto. Várias pessoas estão montando as lojas. Só que quando você monta uma loja no Ragnarok. Você pode colocar o título da loja. E todo mundo está levantando a hashtag. E bot não. A galera já está simplesmente cansada disso. Esse gráfico aí de 10 anos do Ragnarok. Vai mostrar para vocês. A queda absurda. Que sofreu o servidor. Desde a época que ele estava em alta. Lá para 2009, 2010. E até 2018. Você vai ver. Só queda. É só queda. Ele mostra vários servidores. Cada cor é um servidor. E você só vê quedas infinitas. Primeiro que a galera está cansada. A economia está estragada do jogo. Está cheia de bot. E fica. Geralmente. Os bots ainda ficam farmando no jogo. Não sei qual é a direção. Mas ficam. E aquela galera que ainda ama o jogo. Tem amigos dentro do jogo. Fica lá direto jogando. A galera que cansou um pouco. Vai para o IRO. Fora a galera ainda que saiu do servidor original. Para jogar nos servidores privados. Servidores que são chamados de piratas. São servidores de Ragnarok. Mas que rodam totalmente independente. Da Gravity. Ou da Warp Portal. E os servidores geralmente são muito melhores. Primeiro. Que eles são muito mais bem cuidados. Tem muito mais conteúdos. Porque eles não ficam preso a nada. Eles podem inventar o próprio conteúdo. Skins. A maioria as vezes é muito menos Pay to Win. E quase não tem bots. Então. Acaba que a vantagem para ir para um servidor privado. É muito melhor. E tem servidores privados que são muito cheios. E aí. Acaba que o servidor fica vazio. O servidor está cada vez morrendo mais. Ragnarok é um jogo que está quase morto. Está morrendo. E muito. Pelo menos o servidor brasileiro. Eu não vejo futuramente. A galera fechar os servidores BR. Se não arrumarem isso. Bem. Por outro lado. Teve uma live recente. Lá no canal do Ragnarok Brasileiro. Brasil. E a staff estava lá. Foi até engraçado. Eu fui ver essa live offline. Estava cheio de dislike. E só nos comentários da live. Nego spamando. Bot não. Bot não. Bot não. Era engraçado. No início. Eu achei que os caras ia ignorar. Que os caras estão falando sobre os parados do jogo lá. Mas depois eles param. E conversam. E revelam. Que estão trabalhando em um projeto. Há alguns meses. Que tem função de acabar com os bots. Eles falam que não podem falar sobre isso. Mas quando chegar. Vai chegar chegando. Não dá para saber se isso realmente. Vai funcionar. O que eles vão fazer. Porque não adianta. Lançar. Sei lá. Um protetor. Anti-cheat novo. E um mês depois. Os crackers já foram lá. Conseguem quebrar o sistema. E passar os bots. Eu não duvido isso acontecer. Então depende muito do sistema. Sistema de proteção anti-crackers. Geralmente é gasto. Ragnarok já não ganha muito dinheiro. Quanto a sua era de ouro. Infelizmente. Ragnarok é um servidor muito pequeno. É mais do BRO. Deve se sustentar muito pouco. Apenas para a galera mesmo. Que compra os hops. Não sei como vai ser essa implementação. Se parte daqui do Brasil. Se parte lá de cima. Provavelmente é lá. Das staffs de cima. Então se for. As chances dele. Ser um anti-rack. Bom. Pode ser altas. Mas se é isso ao tempo. Vai dizer. O fato é. Que Ragnarok está cada vez morrendo. Cada vez as pessoas mais estão protestando. Se você gosta do Ragnarok. De vez em quando você entra. Entra lá. Cria uma loja. E deixa lá o boneco. Vai te dar alguma coisa. Agora que não é a Level Up Games. Mas que gerencia. É o Up Portal BR. Que eu. Sinceramente. Eu não sei. Se tem. Funcionários da Level Up Games. Que estão lá. Não faço ideia. Mas pode ser uma esperança maior. Para trabalho. Contra esses hackers aí. Vamos ver o que vai dar. Esse aqui é o vídeo. Que eu queria conversar com vocês. Acho que a gente até se estendeu bastante aqui. Eu achei que seria menos. Mas enfim. Muito obrigado a você. Que ficou até o final aqui. Eu sinto falta do Ragnarok. Quando ele era bom. E aí